Então isso significa que temos todos os velociraptos Então eu tô bem de boa E aí galera, tudo tranquilo? Lucas aqui de volta com mais um vídeo E no vídeo de hoje, continuando com a maravilhosa série Do Jurassic World, o jogo Galera, me desculpe se alguns barulhos ou algum do tipo ficar no fundo Mas é porque estão cortando o mato aqui na minha casa Então pode ficar um pouquinho ruim E como eu havia prometido, eu irei mostrar os velociraptos Era pra eu postar outro vídeo e esse ia ficar por último Mas eu não tô aguentando esconder isso e deixar pro próximo vídeo Eu vou ter que mostrar Aqui está a Blue Pronto Aqui está ela Eu acho que eu desbloqueei ela alimentando o Charlie Que ela estava sem obediência Aí passou por obediência Um que eu desbloqueei a Blue Então isso significa que agora temos todos os velociraptos do jogo Então Finalmente temos todos os velociraptos Que é muito bom E código 19 Opa Ele de novo Enviar Oi Bom Hoje infelizmente Acho que não vai ter como Completar missões Porque Os meus dinossauros estão descansando Veja Olha só E eu não tenho dinheiro suficiente Para poder tirá-lo de lá Então eu não estou de boa E eu aqui ó Estou incubando esse dinossauro aqui Falta duas horas para postar Então é Então vai demorar um pouquinho Mas eu já tenho um desse bem aqui Que é um Nodasachos Eu não sei falar esse nome E a animação dele comendo E se alimentando é muito bom Lembrando galera Que agora temos dois vídeos por dia Um às quatro da Um às quatro da tarde E outro às oito da noite Que é muito bom Opa Concluímos missões diárias E agora podemos receber o pacote Não Falta tudo isso ainda Opa Concluímos aqui e ganhamos dinheiro Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Acho que a gente pode até Vim aqui na Blue E completar alguma coisa Não Nela não Mas em outras Não Dá Isso dá E aqui Eu vou no Charlie E passamos de nível Com o Charlie E podendo participar De uma roleta Porque eu mais quero Esse pacote raro Do Charlie Qualquer pacote Pra mim tá bom Menos esses negócios Chatos Que eu não preciso mais Desbloqueei todos Os velociraptos Que eu queria E não 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 Ah Eu tô gastando Todo o meu dinheiro Pra passar de nível Com o Charlie Já era Não dá mais pra passar Mas o bom é que ganhamos Alguma coisa Esse já é muito bom O ruim é que agora Não temos como fazer batalha Ou temos dinheiro suficiente É Não temos Bom A gente consegue tirar o Carnotauro Vamos ver se a gente consegue Ganhar alguma coisa com ele E se a gente conseguir Aí o vídeo não vai ficar Tão chato Desse jeito né Que o vídeo agora Tô sendo uma bosta Já vi que eu perdi Viu Já vi que eu vou perder Mas é Esse é o vídeo das 4 Então aqui Quando sair o vídeo das 8 Então vai ficar muito melhor Porque eu não vou postar Esse jogo Vou postar outro jogo Que também já tem Aqui no canal Então vamos esperar Ganha Se a gente não conseguir Ganhar nada agora Vai ficar tudo muito ruim E já vi que eu vou perder Ele pode me eliminar Agora completamente Um ataque Só do que me eliminou Não Então eu tô bem Muito boa Opa Eliminamos o meu tetodon Mas hein Você viu a cara dele Que da hora Caraca Um galimimo Nossa E me eliminou Completamente Esse chute do galimimo É muito engraçado Eu realmente Acho o chute do galimimo Muito engraçado E eliminei o galimimo Completamente Completamente Ixi Matou meu Velocirápido Completamente Ou tá rápido No caso Mas agora Bora pro Alto Bora 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 Ih Eliminei 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 Boa Muito bom Eu ganhei Desculpa Foi um montão De pausa Nessa parte Mas é porque O meu celular Ele andou ultimamente Muito doidinho Assim Né Eu quero muito Ganhar um espinossauro Ai bate no espinossauro Vai Pacote Bom 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 Muito bom Esse pacote Opa Oh Anaisauro Lendário Ainda por cima Boa Mano Ganhamos Um novo Dinossauro E é claro Que foi um PVP Tem um giro Com o vídeo Então vou pausar o vídeo Que eu não posso Mostrar o vídeo Muito bem Bora lá Opa Tem um Velocirápido No meio Vem Velocirápido Vem Velocirápido Por favor Vem um Velocir Caramba Mano Velocirápido Tava ali perto Podia pegar um pouquinho Mais de força Mas foi bom Foi bom E ganhamos aqui Outro dinossauro Então eu tô Bem de boa E ele É lendário Eu tô Muito de boa E ativar por 10 Tudo que a gente tem Pra incubar esse bicho Vai levar um dia Pra incubar ele Mas vai valer a pena Vai valer muito a pena Então galera O vídeo de hoje Vai ficando Infelizmente por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal E É O vídeo de hoje Foi bem simples Foi só pra poder mostrar Todos os nossos Velocirápido E Fazer algumas missões Tá Mas foi mais Pra mostrar Todos os Velocirápido Que agora Temos Todos Então Eu vou ficar Bem de boa Então galera Valeu Até mais E Tchau Tchau Tchau